Já estamos de volta com o Cidade para te falar que começou hoje a 17ª edição do Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas. O evento contou com palestrantes de fora do Brasil. Veja na reportagem de Maria Maciel. Com o tema O Futuro é Humano teve início nesta quinta-feira o Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas. Um momento de aprendizado e troca de experiências com profissionais da área. A gente vai poder levar o conhecimento adquirido aqui no Congresso para a prática na empresa. Não é necessariamente só para você se inspirar e melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional. Mas é você sair daqui com várias anotações, com vários insights para você poder levar para a pequena empresa, para a grande empresa, para a média empresa. Algumas coisas dentro da sua realidade, obviamente, que você possa implantar para melhorar o ambiente de trabalho, as relações interpessoais e a própria liderança. Na palestra de abertura, Carol Caracol, diretora de Recursos Humanos do Grupo Renascença Multimídia em Portugal, falou sobre a humanização das relações em meio às inovações tecnológicas. Eu diria que o grande desafio, a grande dificuldade é nós conseguirmos manter a objetividade, é conseguirmos dar resposta àquilo que são os propósitos do negócio, até porque estamos numa velocidade muito acelerada, e conseguirmos manter esta humanidade, fazer com que as nossas pessoas acompanhem estas necessidades do mercado, fazer potenciar, empoderá-las nas suas competências, mantendo a contribuição para o negócio e conseguindo que elas sejam a sua própria melhor versão. A área de Recursos Humanos é bastante dinâmica e também precisa se adaptar aos novos tempos. A área de Recursos Humanos hoje é capaz de conduzir todo o processo de inovação de uma organização, em termos de tecnologia, mas também em termos de pessoas. As pessoas têm que ser também inovadoras. Elas precisam transformar, ter capacidade de influenciar. E esse é o papel do profissional hoje em dia. Para os participantes, o conhecimento não só agrega, como também instiga mudanças nas organizações. A gente está cansado daquele RH sentado no escritório. A gente precisa de um RH em saída, em busca dos funcionários, da conexão do olho a olho, de conversas e de espaço para que eles possam crescer e se sentirem numa organização que respeita a sua individualidade, mas que está junto ali para que os objetivos possam ser estabelecidos.